Volta no céu, no seu mudo, seu muro Faça o que quiser de brincadeira Carroceira no céu, é o céu pra brincar E nascer em cada estrela a novidade Que o muro do seu mudo é saudade Porque não se vê, pode se derrecer Morandinho, Fabinho, esperando por você Quanto mais somente quero o seu calor Quanto mais somente o amor Quanto mais somente quero o seu calor Quanto mais desejo o amor Selva Branca Selva Branca